Hoje deixou Adel Tarapte fora do 11 inicial, escolheu Gabriel e Weigel para o meio campo. Que garantias é que acha que esta dupla lhe daria mais para este jogo, para que compreendamos essa sua escolha inicial? A mais que outra qualquer. Ter uma ocupação diferente na zona central, apenas isso. Para também, sentimos que o Adel tem feito um trabalho fantástico, foi muito difícil deixá-lo de fora hoje, mas hoje para aquilo que foi a nossa análise sentimos que podíamos ter outro tipo de ocupação de espaço. Querem termos ofensivos, querem termos vencidos, até mesmo numa construção a três como acabou por ser visível. Por isso apenas isto e termos de tomar decisões. Mas agora, o mais importante é, temos um grupo de jogadores fantásticos que se entregam ao trabalho e foi muito difícil deixar Adel de fora. Seferovic entra e faz dois golos e hoje só joga cinco minutos. Todas as decisões são difíceis quando os nossos jogadores trabalham e se dedicam e têm o empenho que têm nos jogos. Mas, respondendo à sua pergunta foi isso, para termos um posicionamento ofensivo e defensivo diferente daquele que tivemos quando jogou, ou no último jogo, ao Coro Rio Alves ou ao Despertivo das Aves.